Hey Anzinhos, eu sou a Carol e esse é o meu canalzinho. Enfim, nesse vídeo eu pretendo ensinar como ganhar Robux grátis no Roblox. E eu sei que eu não sou minha primeira e muito menos a última a compartilhar esse conteúdo, porém se for gravar o seu canal, deixe os créditos para mim, pois a honestidade foi em primeiro lugar. Enfim, Anzinhos, primeiramente vocês devem acessar o link que estarei disponibilizando na descrição deste vídeo e se porventura me esquecer, eu peço que me lembre nos comentários para se querem grato. E eu já ia me esquecendo, porém foi o mais inscrito em meu canal oficial, Dicas da Carol, que pediu para mim trazer o app Skin do Girl Skin. Enfim, então, vocês devem estar acessando a Play Store e, se já caso, eu esqueça de disponibilizar o link do app, certo? Em seguida, dê um clique sobre a barrinha de pesquisa. Os passarinhos lá no fundo, é muito lindo a melodia deles pela manhã. Enfim, eu pesquise por Gru Skins for Roblox. Já apareceu ali uma alternativa para mim e vai ser essa a primeira opção aqui para vocês, que vocês vão dar um clique sobre e vão clicar aqui nesse botãozinho em Instalar. Agora, como vocês podem notar, está pendente e quando terminar de baixar o app Gru Skins for Roblox, eu volto com vocês. Afi, é só eu que odeio aguardar baixar apps, mas eu vou procurar alguma coisinha para mim fazer e, quando terminar realmente de baixar, eu volto com vocês, ok, Anzinhos? Voltei, porque já está instalando o app. Prontinho, acabou de instalar, agora vamos clicar em abrir. Olha só, essa aqui é a interface de carregamento, né, longuinho. E, pessoal, algumas pessoas se incomodam porque eu ensino algumas coisas que para muitos podem ser óbvios. Tipo, ah, você vai clicar no botão abrir para você acessar o aplicativo. Mas muitas pessoas não sabem, então os meus tutoriais são completos. Porque eu não gosto desse tutorial que a pessoa não faz nada, ela só fala, clica aqui nessas coisas, aqui e aqui, porque não dá para entender nada. Mas, enfim, então, ainda está carregando as skins. E, como eu estou falando das skins, vou mostrar para vocês aqui uma coisinha. A skin falou... A skin... Perdão, a inscrita falou... Carol, faz um vídeo ensinando a pegar skin do Girl Skin for Roblox de graça mais skin de Roblox, por favor. E a respeito disso que eu vim falar, eu não vou conseguir ensinar como você ter as skins de Roblox do Girl Skin grátis, porque aqui você tem que pagar. Eles estão dando apenas ideias de roupinhas, tipo, de itens para vocês comprarem com Roblox no Roblox, que vocês conseguirem aqui. Por exemplo, está vendo essa avatar aqui, ó, que eu selecionei aleatoriamente? Meu senhor, uma propaganda... Enfim, todos esses itens dela estão custando atualmente 185 Robux, todos eles. E aqui tem quantas pessoas já olharam, e quantas fizeram download, e quantas favoritaram aqui, tá vendo? Enfim, daí aqui em cada uma dessas coisinhas que está carregando rosa, tem um item que ela está usando. Então não vai ter como eu ensinar para vocês como você pegar, se não tem como, tá? Mas eu vim trazer esse aplicativo para me ensinar para você como ganhar Robux com ele. Então vocês vão clicar em Get Robux nesse botãozinho na cor violeta. Ah, e se você está assistindo esse vídeo, já não se esqueça de comentar hashtag zero, hashtag zero, para me saber que você é fiel, assiste os vídeos até a metade ou até o final. E agora vamos ir para o material. Bom, então, vocês estão vendo que aqui tem coins e Robux. Antes, pelo que eu sei, você precisa ter 20 coins, que é o equivalente a um Robux no Roblox. Mas Carol, como que eu faço para me ganhar esses coins, nessas moedinhas? É muito simples. Você vai clicar aqui nesse botãozinho, onde tem um coin, né? Um símbolo de um coin. Como que a gente sabe, porque do lado do zero tem um coin preto, aqui tem um amarelinho, aqui em cima também tem tudo para você ver que está marcadinho. Mas onde você ganha um, você clica ali e assiste uma propaganda, ok? Eu acho que já deu, eu vou clicar ali no CIS. É porque às vezes você não ganha na hora os seus coins, tá bom? E eu não vou conseguir retirar o uso com vocês, porque eu não sei porquê, mas comigo, às vezes, eu clico e não vai. Ó, por exemplo, agora tem que clicar várias vezes para daí ir. E o meu celular está travando um pouquinho, que eu tenho que librar a memória. Pera, agora acho que vai. Não, travou de novo aqui nessa parte. Mas enfim, quando você já tiver os seus 20 coins, daí tu vai clicar em Get Robux. Daí, aqui vai ter quantos você pode retirar, né? Quantos Robux você pode retirar. Daí você vai clicar em Get Robux. Daí aqui tem as instruções. Primeiro você vai entrar no grupo deles, clicando em Your Group, tá bom? Que você vai ser automaticamente redirecionado para o site do Roblox, para você juntar-se ao grupo deles. Nossa, e eu acho incrível. Eu não sei como que esses apps conseguem, com apenas uma frasezinha destacada, em uma corzinha azul, roça, redirecionar a gente lá para o site do Roblox. Eu acho muito bacana isso. Se vocês sabem como que isso acontece, já não se esqueça de comentar aqui abaixo nos comentários para eu saber. Olha, o grupo Skins Group Forever é deles? Então eu acho que... Se eu não me engano, o primeiro vídeo do nosso canal foi com esse app. Eu não me lembro ao certo, porém se você já viu, ou corra lá conferir. Ele tá um pouquinho estranho porque foi o primeiro vídeo do canal. Mas corre lá ver o primeiro vídeo do canal e me fala se foi ou não o Skins Group for Roblox, o primeiro app, né? O primeiro método que eu usei no primeiro vídeo do canal. Enfim, então a gente vai clicar e entrar no grupo. E como eu disse, meus tutoriais são completos. Então eu ensino como que faz, muitas pessoas não sabem. Eu já no grupo realizado com sucesso, muito bem. Espero que o áudio deste vídeo não esteja atrasado, porque às vezes eu vou conferir e não tenho como fazer nada, pessoal. Porque daí quando eu tô clicando em uma coisa aparece o meu toque, mas eu tô falando outra coisa pra trás, fica tudo atrasado, é muito ruim. Mas isso acontece porque eu não tenho muita memória disponível no meu celular, eu faço detox toda semana, mas não lembra muito. Mas eu estou vendo se eu compro ou não no celular novo. Por favor, eu me dêem ideias de celular. Meu Deus, eu cliquei no pincel e falei no outro aqui abaixo nos comentários, porque eu ficaria muito feliz. Enfim, pessoas, eu tenho 4.593 Robux, tá vendo? E eu nunca comprei Robux, nunca gastei dinheiro com os jogos, nada, pessoal. Porque eu acho que não tem nenhuma necessidade de você gastar dinheiro com os jogos. Porque com o dinheiro do Premium, eu consigo fazer muitas outras coisas. O que eu consigo fazer? Eu consigo comprar um cineirinho pra mim. Enfim, né, pessoas? E você vai ter que esperar de 1 a 50 dias pra chegar, né, pra acreditar ali as suas moedas na sua conta. Gente, eu não sei se vai demorar um dia, se vai demorar 20 dias, se vai demorar 31 dias, eu não sei. É de 1 a 50 dias no máximo, tá bom? E você não pode desinstalar o aplicativo durante esse prazo. Só aconselhar os seus Robux, que daí sim você vai poder estar desinstalando este app. Mas, enfim, eu também não poderia deixar de encerrar este vídeo sem fazer dois agradecimentos a vocês e um aviso. Muito obrigada mesmo, de coração, pelos nossos 9.90 inscritos. Eu estou realmente muito contente e vocês são super perfeitos. Eu amo vocês. Enfim, e a nossa meta é de 10k até o meu aniversário. Poderia ser antes, né? Pra quem não sabe, o meu aniversário é dia 28 de janeiro, de 2021, obviamente. Minha idade é privada, porém ainda a minha galinha, ela fará 2 aninhos no dia 4 do 3 de 2021. O nome dela é Bexiga Cacá de Belém. Por favor, fiquem ativos na comunidade do canal, que eu avisei pra vocês ali a respeito do... Da nossa metinha. Eu também postei... Aqui, eu agradeço pra vocês, faço agradecimento. Eu também postei uma fotinha da Bexiga Cacá de Belém. Olha que lindinha, recebendo carinho na cabecinha dela. Por favor, pessoal, deixem like. Apenas uma pessoa deixou like, duas com o meu. Se você tiver mais de um cá, compartilhe em sua comunidade, comente, tá bom? Porque, olha... Deixa eu ver aqui uma... Que teve enquete. 599 votaram, apenas 87 deram like. E não é só 599 que viram, muita mais pessoas vê e não vota ou vota e não dá like. Pra mim, todas essas formas de interesse disso. Só votar não é uma forma de interesse muito. Mas, enfim, pessoas... Muito obrigada pelas 572 mil visualizações. Não sejam sobre as visualizações total do canal. Se você sabe, comenta nos comentários. Muito obrigada de coração pelos nossos 49.700 inscritos. Eu estou realmente muito contente. Estamos muito pertinho dos nossos 50k de fofinhos e fofinhas. no meu canal oficial, Dicas da Carol. E se você ainda não assistiu esse último vídeo aqui, corre lá assistir porque ele está muito legal. Vou botar o volume aqui. Pro ódio não ficar muito estourado, né? Mas, enfim... Deixa seu like. Se você deixar dislike também, não vai fazer diferença porque o YouTube não vai diversificar se é like ou dislike, tá bom? Se você deixar é porque você não gosta do meu canal, porém você é inscrito. Mas, enfim... Então, pessoal, é isso. Espera, não é isso, não. Eu quero também agradecer pelos nossos 1.040 inscritos aqui no canal Reserva, o Carol Vlogs Games. Inscreva-se lá, por favor, desflop todos esses vídeos, tá bom? Com todas as contas que você tiver, assista. Para os vídeos não ficarem desflopados. Principalmente esse aqui que eu acredito que ele dá uma flopadinha. Mas, enfim, pessoas. Então, eu estarei encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e fui! Tchau. Tchau. Obrigado.